Não vai ter rodeio! Não vai ter rodeio! Não vai ter rodeio! Não vai ter rodeio! Estamos aqui nos manifestando contra o rodeio, estão tentando trazer esse tipo de evento aqui para a cidade. Desde a ocasião que tornaram a vaquejada e o rodeio e outras práticas similares, como patrimônio cultural, aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, existe uma lei que proíbe isso, ainda assim estão tentando burlar. Fora da cidade, em outras cidades do estado, essa lei não é vigente, então é possível que aconteça em Caxias, como está para acontecer agora. Já teve ação do STF, já teve determinação do veterinário, já teve comprovação de todo o tipo de ativismo, já foi comprovado todas as lesões e maus-tratos que são fedes contra os animais. A gente não precisa de uma atividade cruel como essa para se divertir. Vamos impedir que isso aconteça, se juntem a nós nesse movimento. Eles sentem, eles sofrem, eles são seres sencientes, eles sentem dor, eles sentem medo, eles sentem tudo que o ser humano sente. Chega, abra os olhos, abra os olhos para quem está sofrendo, não só para os animais, para as crianças, para as mulheres oprimidas. Tudo, a nossa causa é pelos animais, mas é contra qualquer forma de opressão. O rodeio é uma brincadeira injusta, o animal está ali para sofrer, ele sequer participa, ele vai lá para ser usado, para ser abusado e para ser torturado. Rodeio é tortura, não é cultura. Rodeio não é diversão, é alienação. O rodeio não importa se é com a vaca, com o touro ou com o cavalo. Se põe no lugar desses animais, os testículos desses animais, eles são amarrados. Amarrar uma corda no teu testículo para você sair pulando com uma pessoa em cima de você. Nós somos membros do MULA, Movimento Unificado pela Libertação Animal. Então, a gente sentiu a necessidade de trazer esse debate, criar um espaço para discussão e ativismo. E aí surgiu a necessidade de fazer alguma coisa para barrar esse rodeio que aconteceria aqui. Nós estamos aqui tentando conscientizar as pessoas que passam e as pessoas que entram e saem aqui do prédio da Alegre. O Rio Rodeio Festival acabou, teoricamente, cancelando a parte do rodeio do evento. Então, a gente acabou mudando um pouco o foco. Então, a gente resolveu unificar esse ato em prol de todo o estado do Rio de Janeiro contra essas práticas. É muito importante que a gente se unam nesse momento, que vocês venham compor os atos. Os animais, eles não possuem linguagem como a gente possui. Divulguem na internet, venham participar dos atos, converse com as pessoas. Todas as explorações, elas fazem parte dessa estrutura social que a gente está vivendo agora. Paralelamente a essa manifestação que está ocorrendo contra rodeios e vaquejadas e eventos similares, nós criamos um movimento, não tanto em rodeio, convocando os artistas a se posicionarem contra esse tipo de atividade. Os artistas que topam em participar desse tipo de evento, como o rodeio ou a vaquejada, estão compactuando para o sofrimento animal. A gente sabe que a opinião pública está muito vinculada às causas que os artistas apoiam. E é por isso que a gente está contando com esse apoio de vocês, para ajudar em mais essa batalha, que é uma batalha justa, é uma batalha digna da mesma consideração que a gente tem por outras lutas. Cultura não é cultura! Cultura não é cultura! Cultura não é cultura! Cultura não é cultura! Cultura não é cultura!